Investimento em segurança pública em Abelardo Luz. O Corpo de Bombeiros do município já está utilizando a nova ambulância doada pela Prefeitura. Olá, eu sou a Cristine Maraga, jornalista aqui do Canal Ideal, e trago essa informação agora aqui no quadro Aqui Acontece. Na última semana, o prefeito Nercis Santin realizou a entrega oficial da nova ambulância para o Corpo de Bombeiros de Abelardo Luz. O veículo é totalmente equipado para o autossocorro de urgência. O investimento da Prefeitura de Abelardo foi de R$ 315 mil de recursos próprios. O Corpo de Bombeiros de Abelardo Luz realiza em média 70 atendimentos por mês no município, além de atender ainda a cidade de Ouro Verde. O intuito da administração, segundo Santin, foi disponibilizar a estrutura para que a corporação possa atender estas demandas com eficiência e qualidade para a população abelardense e da região. No mesmo dia, o governo do estado também realizou a entrega de um caminhão-tanque de combate a incêndios e resgate de aproximadamente R$ 1,3 milhão, além de equipamentos como o desencarcerador. Esta foi mais uma informação do município de Abelardo Luz, aqui do quadro Aqui Acontece. Abelardo Luz